Fala aí galera, mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer né galera, mais um vídeo aí de kits para vocês galera Bom, dessa vez estou trazendo aqui o kit que vocês pediram aí, kit do Porto, pediram outros kits europeus e brasileiros também Vou trazer aí em breve para o canal galera, bom, mas vamos lá para o kit do Porto Muito bem galera, para quem não sabe como colocar aí o kit, fica até o final do vídeo aí que eu ensino, vamos lá Vem aqui para cima galera, deixa eu consertar aqui a logo né, que eu estava lá na outra conta e a logo buga quando eu volto para a minha conta original Beleza, editar kit, vamos lá Beleza, desbugamos aqui, estou com o kit do Bairro de Munique, deixa eu excluir esse kit aqui galera Bom, para quem não sabe como colocar o kit, vocês tem que estar desbloqueando a sua opção aqui galera de kit personalizado Quem não tem a sua opção aí desbloqueada de kit personalizado, tem que estar gastando aí 150 diamantes galera Beleza, aqui ó, desbloquear essa opção, beleza Bom, feito isso, está desbloqueada a opção, o que vocês vão fazer, vocês vão aí na descrição do vídeo galera Vamos lá Vamos lá Tem que achar agora aqui o meu vídeo, esse aqui Beleza, vocês vão lá na descrição do vídeo galera Aí vai estar lá, logo do Porto, uniforme 1, uniforme 2, uniforme goleiro 1, uniforme goleiro 2 Simples galera, só vocês clicarem aí no link Clicou no link Vai redirecionar vocês para essa aba aí no seu navegador né Que tem a imagem aí do kit do Porto O que vocês vão fazer? Vocês vão lá em cima E copiam a URL galera Feito isso, vocês podem estar fechando aí o seu navegador Volta lá para o Dreamleague Soccer galera Vem aqui em kit personalizado Ali em inserir o URL do kit Vocês colam aqui o link que vocês copiaram Clicar aqui em confirmar Beleza, vamos ver agora como é que ficou né Vou colocar também o escudo do Porto galera Colocar aqui também a logo do Porto beleza Colocar aqui rapidão e já volto Bom, coloquei aí também a logo do Porto né galera Para ficar tudo de boas aí no kit Vamos ver agora como é que ficou o kit né galera Na partida, vamos ver se ficou bugado Como é que ficou né Vamos lá, vem aqui em treino galera Bem rápido né, para visualizar aí o kit Olha os patrocínios ali Tudo de boa Vamos dar um chute aqui com o Neymar para o gol Para a gente poder estar aproximando aí E ver como é que ficou o kit Vamos lá, replay Deixa eu pausar aqui Vamos dar uma aproximação aqui ó Tá aí ó, é o que que tá escrito ali? Super Superbook Deve ser um patrocinador né Do Porto Deixa eu andar mais um pouco Pausar agora Tá aí o patrocínio Os patrocinadores aí do Porto No calção ali tem algum patrocinador? Não, acho que não né No calção não tem não Mas então é isso galera Tá aí o kit do Porto que vocês pediram Comentem aí qual o próximo kit Vocês querem que eu traga A galera pediu também o do Atlético de Madrid Do Um outro clube europeu também Que pediram né Pediram do Santos e do Corinthians Do Corinthians ainda não saiu Do Santos me enviaram Vou ver se tá funcionando né Mas então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo